E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo onde eu vou falar sobre as formas primordiais. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá galera, pra você entender o que é forma primordial, você tem que entender o que é hacks. E bem, os dois conceitos são coisas da amino, tá ligado? E se você não conhece, esse é o melhor amino, tá ligado? É o Ben 10 RPG, crossover de diversidade, tá ligado? Tem muita coisa lá, né? Como eu disse, tem RPG e tem crossover, você pode ser o que você quiser lá, tá ligado? Então tá muito da hora. Enquanto você pra participar de lá, você ainda não participa, então link na descrição. Mas vamos lá. O hacks, tem várias teorias pra dizer o que é hacks. Tem uns que dizem que hacks é a menor partícula existente, que sem um hacks não existiria matéria. Outros dizem que hacks é no modelo atômico. E a teoria que mais se espalhou no multiverso é que o hacks seria um vírus tecnológico. Mas o que é certo é que hacks pode ser usado como forma de energia, né? Que parece com o humano, entendeu? Só que é muito difícil dominar ele. Só que quem domina o hacks pode usar pra se auto-evoluir. E uma dessas evoluções são as formas primordiais. Em que o hacks, ele age no DNA da determinada transformação e acaba boostando essa transformação com partículas compostas por nanites, tá ligado? Só que não o nanite do Mutante Rex, viu? Todo mundo quando já escuta na palavra nanite, já pensa em Mutante Rex, né? Só que nesse caso aqui, nanite no geral significa, vamos dizer, uma tecnologia nanica, tá ligado? Vamos correr assim. Mas enfim, aí o C, ele acaba chegando no melhor cenário possível, né? Ele possui o vibe dos primórdios da espécie e misturado com o futuro, tá ligado? E mesmo estando com nanites dentro, né? Do seu DNA, eles não são focados em tecnologia. Mas vamos lá, vamos conhecer algumas dessas formas. Primeiramente, o Enormossauro Primordial. Todo Primordial tem habilidade. Eles funcionam como se fossem verdadeiros Pokémon, entendeu? Eles têm habilidade e podem ter Raiden e Abilite. No caso do Enormossauro Primordial, ele tem a habilidade chamada Skillful Accident. Que essa habilidade serve pra ele poder ver a fraqueza do adversário. E também ele consegue criar. Se o inimigo não tiver fraqueza, ele cria. Por exemplo, ele tá lutando lá contra o Chama. Aí ele vai saber que a fraqueza do Chama é água. Só que o problema é que ele não vai poder usar poderes aquáticos pra derrotar o Chama. Tipo, ele vai conseguir derrotar o Chama, vai. Por causa que ele é muito poderoso. Mas não vai poder usar a fraqueza do Chama contra ele, entendeu? Então, seria mais eficaz, por exemplo, ele lutar contra o Agano. Pronto, o Agano é um fã vilão ainda muito poderoso. Aí era só o Enormossauro Primordial criar a fraqueza, né? Porque o Agano não tem fraqueza. Aí ele usa o visor dele lá. Aí cria a fraqueza pro Agano. Aí tipo, o Enormossauro Primordial tem poder de mísseis. Aí vai lá e faz com que o Agano seja fraco às mísseis. Aí pronto, aí derrota ele, tá ligado? É uma habilidade muito da hora. E como seus poderes e habilidades, ele tem voo, telecinese, tem visão infravermelha de calor, visão de raio-x de 360 graus. Ele pode disparar mísseis de diversos tipos, de fogo, de eletricidade, de gelo, atômico. Ele também é imune à espécie Risoniana, que é a espécie do Jô, que é esse alinhão aqui que apareceu há muito tempo atrás no meu canal. Também é imune a todas as formas alternativas dele. Ele também pode se ler com a e-fazer. E ele tem uma armadura biônica biológica. É tipo, nesse caso aqui, especificamente do Enormossauro Primordial, os nanites do corpo dele agem como o do Mutant Rex, entendeu? Tipo, ele pode criar armas igual ao Rex, tá ligado? Ele pode criar as máquinas. Mas no caso, duas Enormossauro Primordial, entendeu? Os outros não podem não. Os outros Primordial não podem fazer isso. Os nanites funcionam de outra maneira, tá ligado? Ele é tão resistente quanto o Antadenita. Ele é super forte, sendo mais forte que três Enormossauro Supremo juntos. E ele tem uma velocidade que chega a Mach 1. Ele tem um ataque chamado Toque de La Maldade, que ele controla o inimigo e acaba cravando as garras dele no coração do próprio coitado. E além de dar dano, o adversário acaba entrando em coma também. E ele também tem um movimento, né? Tem um ataque que o nome dele é Traced. Esse ataque serve pra trocar a habilidade. Tipo, a habilidade do Enormossauro Primordial é o Skill Full Acidente, né? Aí, vamos supor, ele tá lutando lá contra um inimigo que ele tem uma habilidade muito top, né? Aí, o Enormossauro quer trocar a habilidade dele com a do adversário. Aí, ele usa o Skill Full Acidente pra saber a fraqueza do adversário. Aí, pronto, já usou a habilidade. Aí, usa o Traced, aí troca, né? Vai trocar a habilidade do adversário com a dele. Aí, ele vai ficar com a habilidade muito cabulosa do adversário. O Enormossauro Primordial também pode absorver energia de vida, tipo mana, tá ligado? Aí, com isso, ele pode usar a Stamina pra ficar bem bustadão, bem poderosão. E, assim, ele pode realizar um movimento chamado do Gunha Sojita Amazin Punch Attack, tá ligado? Ele pode realizar uma coisa parecida com essa. E, é isso aí, galera. Ele é muito apelão aí. E, a única fraqueza dele é que ele perde o Hax. Fogo Fato Primordial. Como habilidade, ele tem o All Cracksize. Que essa habilidade serve pra ele tá sempre com defesa. Que ele tem meio que como se fosse uma aura de Hax Invisível. Que sempre protege e absorve a maioria dos ataques. Só que ele funciona mais com ataques poderosos, entendeu? Por exemplo, o Shaman vai lá e lança um simples lança-chama no Fogo Fato Primordial. Aí, a habilidade vai tá ativada? Vai. Só que não vai ser tão eficaz. Não vai defender muito, tá ligado? Agora, se o Shaman chegar lá com uma super nova bem poderosa, aí, a habilidade vai ativar e vai fazer com que o Fogo Fato Primordial não sinta nem cósica, entendeu? Então, é muito útil. Por causa que o vilão vai lá e chega num ataque bem poderosão. Seria mais eficaz ele usar só um lança-chamanha, tá ligado? Que, e sim, é da Dan. Já a super nova não ia dar nenhum dano, tá ligado? Então, é bem roubado isso aí. Eu sou ladrão, rapaz. Com poderes e habilidades, ele tem o Fogo Rosa, que é um fogo puro, que é puro aos aliados. E o Fogo Roxo dele é um fogo místico, que é muito mais poderoso que o Fogo Azul. E dá um dano colossal e envenenando o adversário, tá ligado? Só que é o Fogo Roxo dele, do Fogo Fato Primordial. Em outras mídias, o Fogo Roxo funciona de uma outra maneira, né? Ele também tem regeneração, tem clonagem, pode fazer até três clones. Ele tem granadas de flores explosivas teleguiadas. Ele pode voar e tem um ataque chamado Flow Transformation, que ele se transforma num adversário por cinco minutos. Aí ganha os poderes do adversário e ainda mantém os dele. Então, é bem útil. Ele tem o Jator de Lama, que pode soltar sementes, que quando atacas, elas podem se transformar em dragões de planta, que pode soltar ou gelo ou fogo. Ou pode ser planta normal, tá ligado? E ele também aprende a maioria dos golpes só de olhar, tá ligado? Ele vê o cara fazendo um ataque, ele pode aprender. É parecido com o treinador da Marvel, só que ele é muito mais eficaz, porque, tipo, ele poderia aprender golpes do Deadpool, coisa que o treinador da Marvel não pode. E a fraqueza dele é que ele perde o Hax. Friagem Primordial. Com a habilidade, ele tem o Camouflage Ice, que essa habilidade permite que o poder do gelo dele fique muito cabuloso. Aí você pensa, ah, que habilidade bosta, só aumenta o poder do gelo. Mas, assim, ó, vamos entrar no RPG, vamos lá, galera. Aí o gelo lá no RPG, ele dura dois turnos. Com essa habilidade, o gelo do Friagem Primordial vai durar cinco, seis turnos, tá ligado? Então é muito poderoso. Ele também tem uma Raiden habilidade, que é a Creation DNA, que ele ganha todos os poderes do DNA Creator, que é esse alien aqui que eu apareço há muito tempo no meu canal. E o poder dele é Sugar Hax, né? Então é bem apelão aí. Aí como poderes e habilidades, ele tem a eletricidade estática, parecido com o estilo dos quadrinhos. Ele tem Criocinese, pode fazer gelo normal, gelo tão quente que esfria, fogo tão frio que queima e o gelo seco. Ele pode voar, tem imunidade a gelo e a eletricidade. Também é imune a poderes relacionadas à morte, a controle mental. Ele tem invisibilidade, ele tem a velocidade maior do acelerado. Ele tem força maior do que a do Enormossauro. Ele tem resistência maior do que o NRG com armadura. Ele também pode fazer Shuriken de gelo. Tem Criocinese, clonagem, até seis clones. Tem o mimetismo do gelo. Aí com fraquezas, ele perde o Hax e perde a intangibilidade. É tipo quando ele fica invisível, ele é um ser sólido, tá ligado? Só que ninguém tá vendo ele. É tipo o Kamali. Eco Eco Primordial. Com a habilidade, ele tem o Suri Priority, que vai dar prioridade a ataques furtivos, entendeu? Tipo, ele tá lá escondido, aí vai atacar o inimigo, aí ele vai correndo, né? Ele vai correndo com tudo, aí a habilidade vai boostar essa velocidade. Vai fazer com que ele corre na velocidade da luz lá pra o ataque ser bem efetivo no inimigo, entendeu? Isso funciona também com Táticas Ninja. Tipo, ele jogar um Shuriken de papel, aí essa Shuriken vai ser boostada pra dar um corpo tão forte como se fosse um Shuriken de metal. Bom, como poderes, né? Eu falo da Shuriken, tem Shuriken de vários tipos. E a Shuriken do corpo dele faz o papel dos discos, só que pode fazer muito mais além do que soltar som. Ele tem clonagem ilimitada. Ele tem um ataque chamado Hax Attack, que é um ataque físico de Hax. Ele tira o humano do ser vivo, né? Como um efeito colateral. Causa muito dano, muito dano mesmo. Tipo, é capaz de destruir um arranha-céu se ele quiser ali. Ele tem todos os poderes do Ultra-T. Ele pode absorver e redirecionar qualquer tipo de energia. Até fogo, né? Fogo é um tipo de energia. Ele pode voar e também pode aumentar o tamanho da sua Shuriken. Aí ele usa isso pra surfar. Aí você diz, oxe, mas ele não voa? Aí pra que ele precisa fazer isso? É porque é da hora, tá ligado? É só por causa disso. Ele aumenta lá a Shuriken, aí fica surfando e é da hora. E ele também tem uma Raiden habilidade, né? O nome dela é Bad Things Happen. Que ela acontece quando o Eco-Eco Primordial desala ódio, medo, dor e escuridão ao mesmo tempo. E aí vai forçar o Hax a despertar essa forma. Que é uma forma de puro caos e carnificina. E essa habilidade é o oposto ao repilante e obscuro do Eco-Eco Primordial, né? Ele é um fantoche feito de argila, finalmente trabalhada. Só que mesmo com essa aparência frágil dele, ele não é fraco não, tá ligado? A casca externa dele, que é feita de argila, é protegida por magia negra. Então ele é tão durável quanto uma entidade, né? E a escuridão, o mediador que compõe essa forma, eles lutam profundamente pra sair. E a energia se infiltra pelas rachaduras da pele do boneco de argila. E a manipula dele tá sempre aberta, né? Fazendo um barulho, exalando os seus caprichos sinistros, né? O horror que a presa dele exala pode gerar um medo muito maior do que o rosto do espantoide. Muito maior do que a sua sogra indo pra sua casa com uma faca na mão. O Bad Things Happen é uma manifestação de dor emocional sombria. A frase, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, se encaixa perfeitamente aqui, tá ligado? E cada olho dele pode ver quase tudo. Significa que ele tem ciência de quase tudo do universo, né? E os olhos dele emitem um terrível sopro do som, que pode perfurar a alma de uma pessoa com o lamento de um demônio. É um verdadeiro olhar da penitência, né? Que eu acho que o Motocryl e o Fantasma ficaram com inveja desse Eco Eco Primordial aí, tá ligado? E ele também pode fazer fios machos invisíveis, que ele pode conectar na maioria dos seres e assim controlar. Que é icônico e irônico, né? Por causa que ele é um fantoche, aí pode controlar outras pessoas como se fosse um fantoche também, tá ligado? Então é muito da hora essa forma, viu? O visual dele, muito da hora, muito darkzão, né? Besta Primordial Com a habilidade, ele tem o Trial of the Wild Munch Com essa habilidade, ele vira um caçador absoluto, tá ligado? Ele pode se adaptar a qualquer tipo de situação quando o instinto de casa dele é ativado. Por exemplo, a presa dele tá em outro planeta, ele vai ganhar o poder de voar pelo espaço, né? Ele vai voar em super velocidade lá até chegar, aí quando chegar a uma milha de distância da presa, aí a habilidade vai desativar, né? Aí, por exemplo, a presa dele tá em outra dimensão, aí ele vai ganhar o poder de atravessar as dimensões A presa dele vai tá no meio do mar, né? No meio do oceano Aí ele vai ganhar o poder de correr sobre a água, tá ligado? Aí ele sempre desativa quando ele tá a uma milha de distância da sua presa, tá ligado? Então é bem útil, é muito da hora isso aí Ele é mais adaptável que o Nanomeg, é mais adaptável que o Mano Supremo, tá ligado? Se você não viu o vídeo do Mano Supremo, clica aí no card Aí como poderes e habilidades, ele tem o Flame of Hades Que é um ataque usado pela cabeça esquerda, que são chamas vermelhas escuras que tem o mesmo potencial do Amaterasu Também tem o Code of Hell, que é um ataque usado pela cabeça direita, que é um gelo azul escuro Que funciona da mesma forma aí do Amaterasu, só que em vez de fogo é gelo, né? O Friagem Ultra Supremo mandou lembrança aí, ficou até com invejinha depois dessa Ele tem super força, super velocidade e super resistência adaptáveis Ele tem uma audiosynese, que ele controla o som Então, é super inteligente, só que é só a cabeça do meio, tá ligado? As outras duas funcionam como se fosse vulpimancers normais Mas lá do meio, ele tem o QI que supera a do artrópido Nessa curiosidade aqui, eu disse que o artrópido tem um QI de 1 nonilhão, né? Agora o Beixo Primordial tem um QI de 3 nonilhões Então é muito inteligente esse Beixo, né? É engraçado a gente pensar que o Beixo é inteligente, né? Mas é só essa cabeça do meio aí Aí o Radar e o Sonar dele estão amplificados, ele pode usar tanto a visão termográfica dele Mas também se ele quiser, ele pode desativar a visão, pode ver normalmente E também pode usar a ecolocalização, ou seja, se ele não quiser usar o Trial of the White or Much pra achar a presa É só ele usar a ecolocalização Gravataque Primordial Com habilidade, ele tem o White Hole Eclipse Ele pode mandar o adversário pra um universo de Boço, que é completamente branco, né? E o Gravataque Primordial, ele acredita que esse universo Não é o universo em si, mas antes dele, entendeu? Como se o Gravataque tivesse mandado o adversário pra... Antes do universo começar, onde os contumelhos vivem, tá ligado? Só que isso não é verídico, tá ligado? Não tem nada que comprove isso Com poderes habilidades, ele tem Gravitocinese, né? Ele pode usar as suas habilidades básicas de Gravitocinese Só que numa escala maior No qual ele pode pegar planet e jogar nos seus inimigos E ele também pode lançar estrelas inteiras, tá ligado? Ele também pode criar buracos negros e controlá-los E ele também tem seus poderes cronocinéticos Ele pode combá-los com sua Gravitocinese Ou seja, você que tem um conhecimento geek, né? Desse negócio de física E também que assiste a série do Castanhário Você deve saber que o Gravataque Primordial É muito poderoso, é muito APMM E ele também tem uma certa geocinese, né? Que ele pode criar e controlar pedras A ponto de fazer montanhas inteiras pra usar em batalha Agora vamos para as curiosidades Qualquer área pode virar Primordial, né? E dependendo da maneira que o Haxx é utilizado Ele pode mudar a aparência do alienígena Só que mantém os poderes, né? Com os mesmos poderes É tipo o Enormonstrativo Supremo do Ben e do Albido Eles são diferentes? São Só que tem os mesmos poderes, né? Aí no caso aí O Enormonstrativo Primordial Diferente, né? Tipo, ele não tem o visor Mas ele pode usar a habilidade da skill for acidente É só ele usar os olhos dele mesmo Ou essas energias que ele tem no corpo dele Né? Pra criar a fraqueza do adversário Também tem esse fogo frato Primordial aí Que tá bem diferentão Tipo, dependendo da maneira que o Haxx for utilizado Eles podem ter aparências diferentes O Friar de Primordial Ele tem o ornão dele muito mais interligado ao Haxx Do que qualquer outra forma Primordial, né? O que dá ali o poder do DNA Creator Que é alterar o DNA e também sugar o Haxx Ou seja, ele é o único Primordial Que pode vencer qualquer outra forma, tá ligado? Tipo, os Primordiais, também os Ultra Supremos E os Ultra Versandark Claro, eles não vão deixar ser vencido tão facilmente Só que só o fato dele Se ele der um jeito lá De sugar o Haxx Ele pode ser o único capaz de derrotar Qualquer uma dessas formas Então é um peso muito grande que ele tem aí, né? Bom, como eu disse na parte do Enunciado Primordial O Nanite dele Ele funciona do mesmo jeito do Mutant Rex, tá ligado? Então ele pode criar as máquinas lá E o Nanite Omega fica no seu cérebro O Haxx dá o Equiprimordial novas células Que é por isso que quando ele exala ódio O medo, o medo e a escuridão ao mesmo tempo Aí ele se transforma na forma Bad Things Happen Por causa que o Haxx transmuta as células E essa forma acontece, entendeu? É parecido com os Sayajins Quando eles vão virar o Super Sayajin Tem as S-Cell Aí quando ele fica com raiva As S-Cell vai lá, age, né? E ele se transforma no Super Sayajin Aí essa forma é praticamente a mesma coisa, né? Só que fazendo com Quando ele exala ódio e escuridão ao mesmo tempo Os símbolos do Homem Tricks e do Supreme Ordeais São aleatórios, tá ligado? Ele pode ser tanto os normais Quanto os com travão do Supremo, né? E alguns tem travões diferenciados Tipo, o Fogufato tem umas flores no lugar dos travões E o Eco Eco, ele tem umas shuriken em volta do símbolo No lugar do travão É bem da hora Só que o motivo disso acontecer é desconhecido Se o Eco Eco Prime Ordeal treinasse bastante Ele poderia aprender muito o Jutsu do Naruto, tá ligado? Só não os Kakei Genkai Porque vocês sabem, né? Passa de geração em geração e não pode Mas seria bem da hora Por causa que a habilidade dele Booster Tatsicas Ninja Então imagina ele já ter os Jutsu do Naruto Que é muito poderoso Aí com essa habilidade Ia boostar ainda mais Ia ser muito OP E há quem diga que o Eco Eco Prime Ordeal Na forma Bad Things Rápido Seja uma Ultra Versão Dark Só que mesmo ele sendo Darkzão Isso acontece por uma maneira diferente Ele não é um Ultra Versão Dark E isso é uma outra forma alternativa Que eu vou mostrar aqui no vídeo, viu galera? Esse Ultra Versão Dark aí E qualquer C que pode controlar o Hacks Pode se transformar em uma forma Prime Ordeal Só que isso é quase impossível Porque o Hacks é muito difícil de ser controlado Então esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscrevam no canal Ative o sininho Falou e tchau